Muito bem amigos, nós vamos aqui mostrar para você que está acompanhando, sempre acompanha nossas reportagens, né? O despejo de entulhos e resto de obras aqui na avenida Antônio Carlos Godelope, aqui próximo ao Grim Vale, próximo ao Fórum, né? Os amigos estão vendo aqui a nossa direita, aqui nas imagens, né? Os entulhos que estão sendo colocados, né? Por exemplo, aqui você está vendo, os entulhos sendo colocados aqui. E a grande pergunta é quem que está colocando esses entulhos aqui nesse trecho? Bom, estão colocando entulhos aqui nesse trecho os próprios caminhões que prestam serviço para a Prefeitura de Rio Bonito. Por um acaso, nós estamos aqui agora acompanhando um desses despejos, né? Aqui pertinho, olha. Um caminhão com prestadores de serviço da Prefeitura, deixando aqui entulhos, né? Colocando entulhos aqui nesse ponto. Tem algumas pessoas que costumam dizer que é mentira nossa, as reportagens que nós produzimos. Então, nada melhor do que trazermos as imagens para o amigo ver. Ali onde nós vemos o entulho sendo despejado, né? A argumentação é que a Prefeitura pretende no futuro construir uma ciclovia aqui nesse espaço. A argumentação é essa, né? Então, vamos dizer que procede, né? Encher aquele buraco ali de entulho para no futuro se fazer um aterro, né? E tal, e se construir uma ciclovia. Beleza. Eu convido você para ir comigo aqui nessa reportagem, nessa viagem que nós estamos fazendo aqui, a conhecer um outro ponto. Estamos chegando aqui no loteamento Chulha. Naquele trecho, que recentemente nós fizemos aqui uma reportagem, né? Aquele trecho bem complicado, com bastante buracos, né? Que os moradores aqui, a comunidade pede urgente pavimentação, né? E vamos mostrar um outro ponto onde entulhos estão sendo também despejados, pertinho aqui da UPA. E aí nós chegamos aqui nesse trecho, loteamento Chulha, aqui por trás da unidade de pronto atendimento e por trás da Secretaria de Obras, por trás aqui daquele trecho onde está sendo erguido o centro administrativo da Prefeitura. Antes era antiga, na DISA, né? E o cenário, meu amigo, é esse aqui, olha. O cenário é esse aqui, olha. Muito lixo, muito entulho, né? Nós temos recebido no programa Flávio Azevedo, nas mídias sociais aí que nós comandamos, por e-mail, uma série de reclamações dos moradores aqui dessa localidade, né? Eles externando a indignação deles com essa situação aqui que o amigo está acompanhando nessa reportagem, né? Triste o que nós estamos vendo por aqui, no prédio da Prefeitura, né? Vamos mostrar melhor pra você. E aqui nós vemos um trecho que abriga a clínica de saúde da família, abriga que o condomínio... Condomínio não. É um trecho que abriga o centro administrativo da Prefeitura que está sendo erguido, né? A clínica de saúde da família, a UPA logo um pouco mais ali na frente. E o cenário, amigo, é esse aí, olha. Muito lixo, né? E segundo informações aí que nós estamos obtendo dos moradores aqui do Chulia, lixo que está sendo jogado pelos próprios caminhões que prestam serviço para o município. Esse é o cenário. Muita gente indignada, viu, com isso que nós estamos aqui mostrando, apresentando pra você. Próximo a esse ponto que nós estamos, tem algumas casas, né? Certamente o mosquito, a mosca que nasce ali, vai chegar nessas casas. Será que ninguém se preocupa com isso, gente, né? Esquisito, né? Pois é, amigo, esse é o cenário. Conversando com alguns moradores aqui. A informação que nós temos é que... Há cerca de um mês que os caminhões da própria Prefeitura começaram a jogar por aqui esses entulhos, né? E a expectativa é que em breve ratos, baratas, mosquitos... E muita mosca atingem essas residências que estão aqui nesse trecho, né? Vamos encerrar nossa matéria aqui com esta placa que está aqui no muro do... Do que futuramente será o centro administrativo da Prefeitura de Rio Bonito. Proibido jogar lixo nesse local. Por favor, respeite. Muito interessante essa placa, né? Sobretudo por uma razão. O mais engraçado da placa é que ela está aqui num muro, né? Está fixa aqui num trecho, né? Está ali a placa. Proibido jogar lixo nesse local. E logo na frente... É isso que chama a atenção. Logo na frente, onde a placa diz proibido jogar lixo nesse local, Então, o município, segundo os moradores aí do loteamento chule, está aqui jogando esses muitos entulhos aqui, né? Chama atenção essa questão. E nós vamos encerrar aqui a nossa reportagem. Agradecendo você que sempre acompanha as nossas reportagens, né? E tal. E fazendo um apelo para que a Prefeitura de Rio Bonito exerça também o seu papel de consciência, né? E resolva essa questão aqui, porque em breve esse negócio aqui vai virar um lixão. A desculpa, ali no próximo do Grim Vale, a desculpa é que estão construindo uma ciclovia. Aqui, a desculpa é o quê? E eu estou dizendo que vai sobrar, daqui a pouco vai se transformar no lixão, porque aqui, ó, já temos um sofá jogado, né? Sofá, o que foi um sofá, uma cadeira, alguma coisa assim, não é entulho, né? Não é poda de árvore. Já temos aí esse utensílio doméstico jogado juntamente. Daqui a pouco passa um, joga mais um, joga outro. Daqui a pouco, meu amigo, isso aqui vai virar um lixão. Fica o nosso alerta, fica aqui o nosso comentário, né? Ou imagens para provar o que nós estamos dizendo aqui em relação a esse ato falho da gestão municipal de Rio Bonito. Abraço aos amigos que acompanharam mais essa reportagem aqui. Flávio Azevedo para você.